Olá Enzas e Valentinas, como estamos? Pois bem, estamos aqui hoje para abrir uma exceção nesse canal. Uma exceção inusitada, estranha, aleatória, do jeitinho que o brasileiro gosta. Sim, aconteceu uma festa em Goiânia, festa essa de 15 anos que contou com a presença de ninguém mais, ninguém menos que Linha Pena. Como esse rolê aleatório se desenvolveu é o que você vai ficar sabendo aqui comigo agora. Eu Breno Moreiru, seus homeliers de tretas gringas de Tutopelk, sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no Tik Tok como arroba Breno Moreiru, tudo junto. Caso você não saiba, neste canal a gente comenta geralmente coisas gringas, mas dessa vez foi forte demais, porque o padrão dessa festa, desculpa a minha pobreza, mas eu nunca vi nada parecido aqui no Brasil. Além do que os convidados dessa festa, as atrações dessa festa na verdade eram muito, muito chiques, de altíssimo padrão internacional. Eu fiquei no ciricutico de fazer esse vídeo, porque assim, teve muita notícia sobre essa festa. Liam Payne canta em festa de 15 anos no Brasil e os fãs não estão sabendo lidar. Já que estamos falando de coisas aleatórias, eu já morei em Goiânia por um ano, 2006 a 2007, e foi bom viu. Primeiro minha mãe foi pra lá, aí depois eu fui me juntar minha mãe e acabei voltando um ano depois, junto com ela também, tudo bom. O que eu acho de Goiânia é uma cidade muito chique, muito rica, o povo tem muito dinheiro e a prova é essa festa aqui né meus amores. Teve muita notícia ainda, do G1, revista Ken, G Show, Hugo Gloss, Instagram da Ken, mais.goiaba, eu não sei que página é essa, mas isso tudo eu tirei dos Instagram que estavam presentes na festa e foram repostando as coisas. E já que eu falei de convidados, eu amei que uma das convidadas inclusive abriu uma caixinha de perguntas, eu amei. Ela começou a caixinha assim, podem perguntar, eu sei que vocês querem, a gente quer mesmo né amiga. Não é todo dia que o gostoso do Lia vem para o Brasil, detalhe na modéstia dela, observação, minha foto ficou show. Ah, imitando emojis Megan Fistelio. Uma pessoa perguntou, como assim teve Liam, Ziba e Felipe Araújo no mesmo rolê? Também fiquei chocada. Gente, é o Brasil, o rico do Brasil, que clique? A foto ficou show real, já pode ser fotógrafa. O Lia tava com coceira no Bilal? Nossa, tira essa mão daí cara, você não é nem rapper. Aí a outra perguntou, na verdade, comentou o seguinte, Goiânia não é roça, posso provar, show super exclusivo, kkkkkk. Aí a moça que tava respondendo as caixas, foi lá e retrucou. Goiânia não é roça, pelo contrário, é uma cidade surpreendente, com pessoas surpidentes. Tem um erro aqui. Eu também acho que Goiânia é uma cidade surpreendente. Tenho memórias muito boas de lá, inclusive. Acho que eu vou até voltar lá. E o Lia mais uma vez aqui nessa pergunta, com a mão no saco. O que você tava passando, hein, Lia? Que doença que você tá no saco, pelo amor de Deus? Quer que eu te ajude a coçar? Ela disse isso? A pessoa perguntou assim, quando eu vi ele falando inglês, fiquei me perguntando, será que as pessoas estavam entendendo? Será que isso é da sua conta? Aí a moça respondeu, isso eu não sei. A letra das músicas, a grande maioria sabia. Olha só esse vídeo. E o Lia lá, cantando. Tá certo. Aí a outra falou assim, era eles mesmo? Ou um dublê? Aí ela respondeu, sim, menina. Ele é muito simpático e um fofo. Amiga, ele tava sendo pago, né? Mas vou dar esse crédito pro Lia também, que às vezes nem todo mundo que tá sendo pago é simpático. Aí teve uma que perguntou assim, as atrações eram surpresa? Aí ela respondeu, nenhuma das atrações foram divulgadas para os convidados. Achei muito interessante, pois todos que estavam na festa, estavam de fato para prestigiar a Amanda. Amanda é a aniversariante, vou falar dela mais pra frente. Mas amiga, tinha uma moça também que postou uns stories que ela tinha marcado que o Leon que ia aparecer no palco, todo mundo que ia aparecer no palco. Agora se os convidados tinham acesso a isso, eu não sei. Mas secreto, 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 não era não. Para de ser gogozeiro. Inclusive, já quero falar das atrações, né? Porque não foi só o Lia não. Foi o Bruno Martini Music. Quem é ela? W. William. Quem é ela? Não conheço. O Liam Penny. E o Ziba. Zébo? Como que ele chama? Ziba. Zéba. Eu ficaria com o Lia pra cá. Nossa, que sabor. Mas aí, teve também o Felipe Araújo, cantor. Não sei, Tine. Eu sei muito pouco da cena do Brasil. Outra pergunta é, obrigado por registrar. Aí a pessoa respondeu, né? Por ser uma conta aberta, consegui compartilhar alguns momentos. Amei receber tanta gente por aqui. O povo que estava na festa e compartilhou as coisas, realmente estava adorando a atenção. Esse sprint tudo aqui de notícia, eu peguei dos stories de todo mundo que estava lá na festa. O Ziba também foi, né? Gente. Como que pode, né? Que delícia o Ziba. O Ziba cantou junto com o Bruno Martini. E o povo estava bem próximo, né? Do palco. Agora eu vou falar do Liam. Por quê? A moça que tirou as fotos, que respondeu as perguntas. Ela tirou muita foto boa do Liam, viu? Liam Penny. Em Goiânia. Eu também estou chocado. Imagina ver esse homão de perto. E a mão no saco lá. A torta à direita. Aí aqui, ó. Tem o arroba do Liam marcado e da aniversariante. Nossa, o Liam canta sofrido, né? Coitado. A aniversariante, inclusive, ficou do ladinho do Liam. De mão dada. Ele cantando lá pra ela. Que presentão. Deus abençoa, viu? Teve abraço. Gente, o Liam é muito receptivo mesmo. E aqui, ó. Eu acho que é antes de apresentar ele. O povo estava no esquenta. Na expectativa, né? De saber quem que ia aparecer. E aí, é quando o Liam entrou. Meu Deus do céu. Nossa, eu ia gritar muito. Porque eu sou muito fã do Liam. Se é que você me entende. Continuando da caixinha de perguntas. Gente, a moça estava, assim, se sentindo mesmo. Por nada. Recebi muitas mensagens de fãs que ficaram emocionados com os vídeos. Nossa, daqui a pouco ela está abrindo um fã clube do Liam. O que mais me choca é que ele estava realmente muito próximo do palco. E você deve estar se perguntando de quanto foi esse caixinha. Eu vi no Twitter um print do Tik Tok. Olha como que a conversa miúda acontece. Corre pela boca miúda num aplicativo que vai pro outro que vai pro outro. Esse print do Tik Tok dizia o seguinte. E os pais dessa brasileira que pagaram 800 mil dólares. 4 milhões de reais pro Liam cantar no aniversário da filha. Não acredite em tudo que você vê no Tik Tok, viu? Que tem muito gogozeiro lá. E aí eu fui procurar na internet uma informação mais apurada e descobri que não foi 4 milhões não, viu? Aqui a gente vê que um show do Liam nos Estados Unidos varia de 150 mil a 299 mil. Se a gente for traduzir isso pra nossa moeda brasileira, a gente vai ter de 843 mil reais a 1 milhão e 600 milhões. E não 4 milhões. Outra fonte, o Portal 6, fala que o Liam custou 600 mil reais para se apresentar nessa festa. Independente de qual foi o valor exato, é muito dinheiro, né? Mas deixa eu extrapolar, porque esses festivais, esses shows aí espalhados pelo Brasil, é muito super faturado, né? O Lollapalooza, inclusive, 600 reais um ingresso, vezes, sei lá, 50 mil pessoas. Eu vou fazer aqui essa conta. 600 mil reais. Não, 600 mil, vezes 50 mil. Dá 30 milhões. É realmente, o Lollapalooza tá metendo a faca, né? Isso é um dia, tá? 600 reais. Se eu fizer a conta certa aqui. Voltando ao assunto, independente do valor exato ali que eles pagaram, os pais da menina, os bichos são ricos, né? Pode ser que a gente esteja diante da Paris Hilton brasileira. Os pais delas são Marcelo Rocha e Gisele Kallegak. Eles trabalham no ramo de insumos analíticos, donos da LAS do Brasil. Não sei que empresa é essa, não. Mas teve outro menino no Twitter que falou assim. Vou edificar a fofoca completa. O pai chama Marcelo Rocha e a mãe Gisele Kallegare. Donos da LAS do Brasil e Biossier. A importadora vende em dólar e a indústria fabrica produtos químicos e farmacêuticos. Quando eu saí da empresa em 2018, faturava mais de 250 milhões por ano. E assim, o padrão dessa festa estava bem internacional, viu? Teve muito story do Liam, né? Muito. Eu não sei por quanto tempo ele se apresentou. Se foi, sei lá, umas meia hora, 45 minutos. E mais, não era só o Liam, né? Tio tal do Zé Felipe cantou. O Ziba. Nossa, o Ziba. Gente, eu tô chocado. Sabe outra coisa que me choca? É que entre as perguntas, tava lá assim. Tinha salgadinho? E ela falou kkk. Não. Mas se tivesse, eu ia comer. Como assim uma festa que tinha atrações internacionais, não tinha um salgadinho? Tem alguma coisa errada aí, né? Por isso que a gente tem que investigar. Por exemplo, tinha o quê? O bar. Cinco bartendo. Numa festa de 15 anos. Pra encher a casa desses adolescentes e tudo. Pode não ter tido salgadinho, a coxinha empadinha. Mas tinha camarão empanado. Pizzas de vários sabores. Aqui a gente vê que, nossa, tava movimentado, né? O bar. Era muita coisa, meu Deus do céu. Também devia ter muita gente nessa festa. Tinha também esteira de sushi. Meu Deus, isso é muito chique. Eu nunca fui num restaurante que tem esteira de sushi. Meu sonho, viu? Tinha muitas massas. A gente vê aqui molho branco. Queijo num pedação de madeira. Nossa, uma mesa enorme. Gente, essa mesa é muito grande. E esse cacho de uva aqui, será que era real? Nossa, eu comeria o cacho de uva também, viu? Gente, olha o tamanho da mesa de massas. Hum, é realmente a pele ser o tom brasileira, viu? Olha o tamanho da panela de macarrão. Gente, isso aqui tá padrão cardibí, viu? No sentido de oferta. Salmão inteiro. Um tanto de pão. Nossa, um tanto de camarão, caras. Duas coisas de camarão. É muita riqueza. Nessa parte aqui, tem até o favo de mel da colmeia, decorando. São três queijos brie empilhados. E em cima, uma coroa de figo. Um presunto de parma aqui. Isso aqui é fome, tá? Pai amado. Que festa rica. Olha, isso aqui é a combinação perfeita, viu? Uma festa de luxo no Brasil. A gente tem o conhecimento de comida boa. A gente tem a oferta de comida boa. E é que esse povo tem o dinheiro pra entregar tudo isso. Me convida pra festa de 16 anos, por favor. O bolo tem cinco andares. E um arranjo de flores lindo. Atrás do bolo, cascata de água. Dois pendentes de luz e um monte de vela. Shikerimo. Bolo 360, como a gente pode ver por esse story aqui. Mais um monte de coisa em volta do bolo. Umas flores. Nossa, tava bem Kardashian, né? No quesito flor aqui. E o bolo tava, parece que numa mesa redonda. Decorada com muitas flores. E no centro, uma cascata. Vamos ver melhor da decoração aqui. Aqui, a gente já vê a entrada. Tem um teto de flores. Esse negócio azul nos cantos é uma cascata de água. E lá no fundo, a gente tá vendo uma manda escrito com flores. Isso é de dentro já do salão. Nossa, o salão era bem alto, né? Aí tinha esse pendente com as correntes de não sei o que. Eu achei muito chique essa mesa em meia lua. Esse semicírculo de mesa. E aí, logo à frente, tinha aquele balcão que tinha o bolo. Com a cascata no centro. Gente! Isso aqui devia ser a mesa da aniversariante, né? Que dá pra ver a festa inteira. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda! A aniversariante é a filha do casal dos ricaços, né? A Amanda Calegari. Nossa, eu tô me sentindo, assim, numa coluna social. Eu tô fazendo a coluna social, né? Chocado. Olha onde eu cheguei, mãe. Eu tô chocado não só com o vestido, que é muito bonito. Mas também com o tamanho da mesa do bolo. E o tanto de flor. Que salão de festa é esse, né? Ai, aqui já dá pra ver o salão inteiro. Nossa! E eu não sei se tá tudo muito bem espaçado. Organizado no ambiente. Mas não parece que tava muito cheio de gente, não. Pós-quarentena, o povo tá realmente esbanjando nas festas, né? Chocado. Olha o tamanho do castiçal na mesa. E não era cadeirinha fuleira, não, viu? Era poltrona. O conforto, meus amores. Ah, tá. E no centro de tudo ficava o bolo. Entendi. No centro do salão. Nosso salão belíssimo. Eu amo coisa com que o teto é bem alto. Nessa foto aqui dá pra ver que tem o bolo, que também serve como mesa de doces. E na frente dessa mesa tem a mesa que provavelmente é da adversariante dos convidados. Aqui tem um loungezinho, um sofá enorme. Pro povo que já tava cansado, que já tinha bebido muito, que pode ter usado outras cocitas. Mas o importante é sentar aqui e descansar, né? Eu ia ficar aqui também comendo uns bons doces e salgados. Não tinha salgado. Bons camarões, queijo brie e figo. Ai, debaixo da mesa ainda tem uma decoração de flores. E o vidro sobre isso. É sobre isso? Ah, tá. A parede aqui, ó, deve ser a parede de fotos, né? 15 anos da Calegari. Uma parede de rosas. E um neon 15 anos da Calegari. Hashtag. E atrás do sofá ainda tinha um arranjo enorme de flores. Aí aqui a gente já vê a pizzaria. Nossa, podia ter colocado maior, né? Pizzaria. Ficou meio perdido esse lettering aí. Mas ok. Esse tamanho desse arranjo. Quem que ia levar esse arranjo, né? O povo deve ter ficado muito triste que não dava pra levar o que tava na mesa. Mas chique também. A mesa posta. Você vê, né? Quando você tem dinheiro, não importa o lugar. Isso aqui é uma cortina de cristais. Não sei. Nossa, a decoração tava muito bonita. Antes do palco, essa é a área japonesa, tá? Eu deduzi isso por causa das lanternas de papel. E aí em volta desse círculo, que eu achei que era pra baixo do nível do palco. Não. É um balcão. Que nesse balcão ficam lá as comidas. E essa é a esteira de sushi. Fez sentido? Gente, eu preciso ir em Goiânia pra ver esse salão de perto. E aí no meio que tem esse tanto de planta, deve ser onde o povo fica servindo. Meu Deus. E atrás disso tem o palco. É bom, né? Você tá lá curtindo a música ali. Eu amei. Uhul. Pega um sushi. Yuck. E volta. Nossa, programão perfeito. Tinha também esse food truck de milkshake. Nossa, belíssimo, viu? Ai, essa parte eu amo. Que é a parte de café da manhã. Nossa, eu tô afim de ter uma festa. Pra virar a noite. Aqui, ó, a gente vê o palco. Que tem um monte de candelabro. Pendentes. Ai, perto do... Nossa, muito bem pensado. Bebidas, palco, comidas. E pra você ver que não era um palco muito alto, não. Então você ficava bem perto do Liam. Nossa, amei, 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 amei. Esse story do palco aqui, ó. A pessoa que fez, a Tana Lobo, marcou. Liam Penny, Felipe Araújo, Ziba, Rodrigo Melo DJ, John John DJ. Então não era tão secreto assim, né? Se a mulher gravou esse story antes da festa começar. Enfim. Pronto, falei, tô leve. Também queria falar que a aniversariante trocou de roupa várias vezes. Ela apareceu com esse vestidinho preto. Esse vestidinho todo brilhoso, prateado. Muito lindo. E aqui nessa foto, em frente ao mural de rosas. Dá pra gente ver que ela seguiu a festa de 15 anos à risca. Porque ela tava de sapatinho. Será que ela trocou? Fez a famosa cerimônia que a menina deixa o calçado da infância. E coloca um salto? A tradição não morreu. E aí teve valsa. Esse vestido prata, de brilho, foi o que ela dançou a valsa. Ah, ela deve ter trocado de roupa. Porque ela tá com esse vestido curtinho e tá indo receber os pais. Estamos aqui falando da Amanda Caligari. A Paris que eu tô brasileira. Muitas coisas se passam na minha cabeça. O Liam numa festa. Uma festa chiquérrima. Cheia de muita ostentação e comida boa. Eu estou aguado. Eu quero saber de você o que você mais gostou nessa festa. O que você gostaria de gritar da plateia pro Liam. Imagina se você estivesse numa festa com o Liam. O que você ia fazer? Me conta, viu, Enzo? E Valentina. Eu termino esse vídeo pássimo, embasbacado, com ostentação mesmo, entendeu? Muito obrigado pela sua companhia. Eu não ia conseguir fazer isso sozinho. E te espero no próximo vídeo, né? Um beijo, neném. Tchau. 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 Tchau, tchau.